Acidente que matou o porteiro, lembra daquele caso da BR-230? Pronto, depois do acidente, o Denite mandou tapar o buraco. Olha aí, olha a cena aí. Tem aí, deixa eu chamar a Anny Gomes, pra me trazer essa informação. Cadê Anny? Cadê Anny? Cadê Anny? Vai Anny! Oi Erli, nós estamos de volta aqui na BR-230, exatamente no local onde aconteceu o acidente, na noite do último domingo, que infelizmente vitimou aquele motociclista. Ontem nós mostramos o registro desse acidente, a reclamação, inclusive, sobre a situação do asfalto no trecho. E hoje, nessa terça-feira, a gente está aqui justamente pra mostrar que o buraco que pode ter sido a causa desse acidente da noite do último domingo, aliás, a causa de vários outros acidentes que têm sido registrados nos últimos tempos, mas especificamente sobre esse caso do último domingo, portanto, o buraco em questão, que foi exatamente nesse local onde aconteceu o acidente que vitimou esse motociclista. Esse buraco já foi fechado. Essa obra, inclusive, ela foi providenciada pela equipe do DENIT durante a tarde de ontem. Logo quando terminou o Povo na TV, no começo da tarde, a gente já acompanhou a mobilização das equipes do DENIT aqui no local. Essa obra, inclusive, se estendeu até o início da noite. Ontem à noite, o congestionamento estava aí chegando lá no bairro do Cristo Redentor. Veja, a gente está no bairro de Manaíra. Então, esse engarrafamento provocado pelo reparo aqui na rodovia chegou na altura do bairro do Cristo Redentor. Mas o mais importante é que agora esse reparo foi feito e aí você, inclusive, vê o trânsito nesse momento, nessa manhã de terça-feira, fluindo normalmente no sentido João Pessoa, Cabedelo, especificamente na subida aqui do viaduto, conhecido como viaduto do Forroque, que foi exatamente aqui onde foi registrado o acidente e onde foi feito o reparo na via pelas equipes do DENIT. Esse reparo foi feito durante o fim da tarde de ontem e já no iniciozinho da noite, se estendendo para o início da noite, gerou um pouco de transtorno, mas agora o serviço já está 100% executado e a via liberada. Erli? Obrigado, Dani Gomes. Eu fico imaginando, sabe o quê? Em cima dessa imagem ali, volta aquela imagem lá que a gente tinha do tapa-buraco lá. Do momento do acidente, me dá aí, pronto. De um tonte, um tonte à noite, um tonte à noite aqui, ó. Estava desse jeito aqui, ó. Ontem, antes de ontem à noite, segundo a condutora do veículo, que prechou depoimento ao Polícia Rodoviária Federal, segundo ela, no instinto, tentou desviar o buraco e do lado estava o motociclista, o porteiro que ia para o trabalho lá em Termares. Está vendo aqui? Isso aqui é um tonte. Me bota já ontem aí. O DENIT foi fazer. Quando foi ontem, será que foi preciso? Será que é no Brasil? Eu sei que no Brasil é assim, fecha a porta depois de roubado. Mas será que é preciso morrer alguém para fazer um serviço desse aqui? Quantas pessoas não passaram aí? Isso aí é fazendo um serviço. Agora me dá a imagem de agora. Imagem de ontem e ontem. Agora me dá a imagem de agora. Imagem de agora há pouco aí, ó. Foi preciso alguém morrer para tapar um buraco. Por isso, olha, presta atenção. Quando a gente mostra um buraco na rua aqui, tem gente que me critica. Critica a gente. Talvez vocês estão usando televisão para mostrar um buraco. Um buraco faz a diferença. Um motociclista pode ter perdido a vida. Não vou atestar porque eu não sou perito. Não sou perito de internet. Mas, ó, um motociclista, a vida de um motociclista pode ter sido, poderia ter sido evitada por conta desse buraco. A motorista, eu até entendo ela, porque é reflexo. Você vai no... Reflexo, mas vem alguém do lado. Pergunta. Eu queria ver, eu queria ver a cena da família do motociclista ao ver essa cena. Vai passando, Júlio. Ontem. Ontem. E hoje. A família desse motociclista, por resto da vida dela. Quem conhecia o motociclista todas as vezes que passar aqui agora vai lembrar de quê? Hã? Quem é que vai tirar essa lembrança? Triste. Tá? Ô, Denite, a gente tá aqui pra colaborar, pra cobrar pelo que é de direito da sociedade. Esse aqui é o nosso papel. Quantas vezes a gente mostra o buraco e depois mostra o que foi feito? A gente critica e depois parabeniza. Tá? Que no meu entender não faz mais do que obrigação. Tá? Eu vou parar com isso, viu, Júlio? Parabéns, Denite, tá pôr o buraco e não fez mais do que obrigação. Parabéns, prefeito de tal cidade que pagou o salário em dia, não fez mais do que obrigação. O que tem que ser feito, tem... Parabéns, achou o dinheiro e devolveu. Não é obrigação, caramba. Jogou o papel no chão, parabéns. Não jogou o papel no chão, não é obrigação. Tapar buraco não é obrigação. Quantos carros não passam aqui por dia? Deixa a imagem aí. 30 segundos, vamos contar quantos carros tem. 32, 3, 4, 5, perdi as contas. Imagina quanto tempo esse buraco não já tava. Será que ninguém do Denite teve capacidade pra saber que tinha um buraco lá, caramba? Eu ia dizendo outra coisa agora. Ô, direção do Denite aí, se não tem capacidade de tapar buraco, onde todo mundo sabe que tem buraco, fecha a porta, apaga a luz e vai embora. Entrega o cargo. É, checa você aí. Quem é? Vem cá, eu te amo. Vem cá, deixa eu dar um abraço.